Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor, onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livrará, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois o meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Salmo 90. Está vendo, queridos irmãos? Que lindo, né? Esse é o Salmo. Meu bom dia a todos vocês. Que a graça de Deus esteja com vocês todos, dando alegria. Que esta manhã seja uma manhã única na vida de cada um de nós. Uma manhã que recebemos do Espírito Santo de Deus, aquela paz verdadeira que vem do coração do Pai. O Pai deseja muitíssimo que nós vivamos bem aqui na Terra. É para depois voltarmos para Ele. Então, que essa alegria seja plena em vossos corações. Digite aí, Rádio Grande FM, entra conosco pelo Facebook e pelo YouTube. Minha gratidão a todos vocês. Obrigado, Mauro Alcântara. Obrigado, Serginho. E obrigado, Éder Jofre. E eu leio para nós hoje, Mateus 9, 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e diz, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-lo disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e disse a ela, e ela se levantou. Nessa notícia, espalhou-se por toda aquela região. Queridos irmãos, essa é a palavra do Senhor hoje. Mateus. Lucas, ele tem mais um tom, né? Talita cum, levanta-te, acorda, menina. E a menina acordou, né? Acordou e levantou. Mas o impressionante aqui, queridos, que é para nós muito importante, a atitude dessa senhora com essa hemorragia de sangue, São Lucas disse que ela já havia 12 anos, porque Lucas foi médico, né? 12 anos com essa hemorragia. E nada, gastou tudo que tinha na medicina da época e nada resolveu. Olha, uma coisa importante para nós, queridos. Ela pensou, se eu pelo menos triscar, nem seja na beiradinha da roupa dele, na orla, eu fico curada. E foi e aconteceu a cura, queridos irmãos. É uma expressão bonita para nós, porque a coragem dela rompeu com todos os preconceitos. A mulher não podia invadir uma assembleia masculina. E ela foi, mesmo doente, que era proibido pelo judaísmo, ela foi curada, recebeu a cura naquele instante. Eu te convido, queridos irmãos, a ter essa fé, a ir, quando se está com uma enfermidade, a não ter dúvida, ter essa certeza desta mulher. Porque nós falamos, acho que, não sei não, acho que, não sei se Deus me cura. Não. Já vá com o pensamento desta mulher. Se eu mesmo tocar um dedinho nele, eu sou curado, eu sou curado. E é. Fazer que já está acontecendo a cura, o milagre já está acontecendo, é ter a convicção de que Jesus é o mestre e que nos cura. É verdade. Faça essa experiência. Não acredita em mim, faça a experiência. E verás. Projeta no seu pensamento essa força. Não. Ele é poderoso. Basta eu olhar, firmar o pensamento, Ele já me curou. E cura de verdade. Com toda certeza. Tá bom, meu irmão? Quero agradecer a vocês, viu? Meu muito obrigado. Desejo que muitas coisas boas aconteçam hoje para vocês. Tá? Muita alegria. E que as realizações sejam todas realizações prósperas para o bem de toda a prole. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. Bom dia a todos. Bom dia, Éder Jovem. Tchau.